Mudar um pouquinho de assunto? Tá almoçando agora, minha amiga, meu amigo, nesse feriadão, prepararam uma comidinha gostosa aí? O que você faz? Comida calculada pra todo mundo ou acaba, às vezes, extrapolando um pouquinho, né? E faz um excesso de comida? A gente desperdiça muito alimento aqui no Brasil e isso é um problema seríssimo, viu? Tem um levantamento da ONU que mostra que no estado de São Paulo, as pessoas desperdiçam aí 20% de toda comida desperdiçada no país inteiro. Só aqui no nosso estado. Então, isso é exemplo de que é muita comida sendo jogada no lixo quando existe muita gente passando fome por aí. Bom, a gente vai mostrar agora uma reportagem, a estratégia dos restaurantes da região pra evitar esse tipo de desperdício. E também tem dicas de uma nutricionista pra quem quer aproveitar ao máximo cada um dos alimentos. Vamos acompanhar. Pra algumas pessoas, evitar o desperdício de alimentos é missão pra todos os dias. Meus pais sempre educaram, eu desde criança, que a gente tem a cultura chinesa que não pode desperdício. Porque tem muitas pessoas precisando da comida e a gente não pode desperdiçar. A gente embala o restaurante e dá pro mendigo. Sempre observa a quantidade antes de pegar, porque desperdiçar alimento num momento desse, com tantas pessoas, né? Até tava vendo um dado da ONU, um quarto da população mundial está na zona extrema de pobreza, ou seja, tá passando fome, né? Mas nem todo mundo está consciente sobre esse assunto. De acordo com dados da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, 30% da comida que chega ao consumidor em países latino-americanos como o Brasil é desperdiçada. Nos restaurantes, pra evitar esse problema, algumas medidas foram tomadas. Neste aqui, no Noroeste Paulista, depois das mudanças no modo de servir os clientes, houve diminuição de 60% no lixo orgânico. E assim, pra desperdício, 5 sacos de lixo de 60 litros cada por dia, isso almoço e janta. Com a criação da mesa de quentes, reduziu pra 2, então a curto prazo já foi uma melhora excelente pra nós e pra conscientização do desperdício também, né? De alimentos. Neste outro restaurante, uma placa sinaliza a cobrança específica pra quem deixar sobras no prato. A gente coloca a placa, mas se acontecer, a gente chega com jeitinho, explica pra pessoa que da próxima vez teria uma taxa e assim a gente vai. Mas eu acho que todo mundo tem que ter consciência, hoje está muito difícil. Se engana quem pensa que cascas e talos de frutas e verduras são sempre lixos. Com um pouquinho de criatividade, é possível aproveitar os alimentos de forma integral. Uma das receitas orientadas por esta nutricionista do programa Alimente-se Bem, do SESI, é a vitamina que aproveita uma parte do maracujá que costuma ser descartada pelas pessoas. Mas as dicas não param por aqui. Nós podemos fazer uma vitamina com ela, um maracujá cremoso, que você coloca fibra, que aqui na entrecásca do maracujá ele é rico em fibra, uma pectina muito importante pro controle da glicemia também. E essa daqui a gente fez o maracujá cozido com a polpa, a entrecásca do maracujá cozido com a polpa do maracujá e açúcar, que vai ser batida com o leite, o que vai tornar uma vitamina muito saborosa e muito rica em nutrientes. É uma questão de mudança de comportamento, né? Tem muita gente que vai para os rodízios, lá só porque você paga por um único valor para comer à vontade, acaba pedindo mais do que está com vontade. O que acontece? Sobra comida no prato e essa comida não pode ser reaproveitada, vai direto para o lixo. Existem regras sanitárias que você não pode fazer a doação de alimentos que já estão processados, enfim. Então tem que mudar realmente o comportamento, repensar a forma como você tem o trato com a comida. Outra coisa importante, vai no supermercado, ali na parte da feirinha, ao invés de comprar uma dúzia de bananas, se você sabe que não vai comer ao longo da semana, ela pode ficar madura antes do tempo, então compra uma porção menor. Às vezes mais vale a pena você ir duas vezes na semana no supermercado para evitar o desperdício do que já fazer uma compra grande uma única vez na semana e jogar muita coisa fora. Muito mais do que o prejuízo financeiro é o desperdício. Dá dó, né? Você olhar lá a lata de lixo lotada de comida que poderia alimentar pessoas que precisam, que muitas vezes não têm acesso. Então, ó, vamos fazer esse compromisso de mudança de comportamento e também consciência, buscar na internet aí receitas que você possa aproveitar bagaços de frutas, cascas, enfim, talos de legumes. Isso é muito bacana e, claro, tem que passar essa cultura adiante. Então, ó, vamos lá.